12 horas e 14 minutos a gente já começa esse bloco a ronda policial do programa da comunidade José Leonardo Mesquita Salles foi preso nesta quarta-feira depois de assaltar uma pessoa nas proximidades de um banco ali na André Araújo no Aleixo ele ficou de olho na pessoa que sacou o valor de 3 mil reais e deu um golpe saidinha de banco quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca Pois é Márcia, José Leonardo Mesquita de Salles de 30 anos ele foi preso nesta quarta-feira depois de assaltar uma pessoa nas proximidades de um dos bancos localizado aqui na Avenida André Araújo no Aleixo na zona centro-sul de Manaus uma equipe de policiais militares da primeira SICOM conseguiu prender José depois que algumas pessoas Márcia informaram que ele estava escondido em uma construção abandonada próximo ao local aqui do crime com suspeito a polícia militar apreendeu 3 mil reais que havia sido subtraído, roubado da vítima e um revólver calibre 38 com 4 munições intactas o infrator e a vítima foram encaminhados ao primeiro DIP e os procedimentos legais foram realizados Márcia, a gente sabe que esse tipo de crime tem sido comum aqui na capital em algumas semanas atrás nós noticiamos um empresário e advogado que foi baleado com uma quantia em dinheiro lá no Parque 10 também, aqui próximo ao Aleixo e esse empresário e advogado acabou morrendo é um caso que vem crescendo e com certeza a polícia está trabalhando aí atrás desses bandidos que vem cometendo, né, nas grandes capitais inclusive aqui na cidade de Manaus, esse tipo de crime eu volto com você ao estúdio Obrigada Bruno Gente, olha só, não tem mais essa, não dá pra arriscar a vida e tirar esse monte de dinheiro de um caixa rápido ou o que quer que seja, do caixa, do banco, ou coisa parecida você está pedindo para ser assaltado, gente não tem isso mais a pessoa estava com 3 mil reais e que sorte que sorte que a polícia estava perto porque ali na André Araújo sempre tem policial realmente ali transitando e a polícia estava perto e conseguiu reaver esse dinheiro o homem recuperou o dinheiro todo e o bandido foi preso mas foi uma sorte que ninguém pode contar não assim, viu gente? vou logo avisando, viu? tem uma série de outras alternativas para você fazer transações bancárias sem precisar manusear esse monte de dinheiro você pode fazer transferência por TED, DOC, por telefone, por internet no próprio caixa eletrônico nada de manusear esse monte de dinheiro, minha gente não justifica e aí pega 3 mil reais arrisca a vida porque a pessoa que está com o dinheiro fica ali meu Deus, olha o meu salário é um dinheiro de repente para eu pagar a conta está todo mundo apellado em casa e acaba querendo reagir e para tristeza e infelicidade o homem acaba atirando contra o pai de família contra a pessoa que é justa o Bruno Fonseca muito bem lembrou o caso do advogado lá do Parque 10 que estava com um valor enorme 35 mil reais de dinheiro era um empresário e acabou também sendo baleado baleado e morreu um rapaz de 30 e poucos anos morreu infelizmente e tá aí, a gente traz esse destaque para você que tem do outro lado para servir de alerta para que você saiba que não tem que ficar andando com dinheiro por aí não esse é o alerta 12 horas e 18 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente vai trazer para você agora informações sobre o Tribunal Superior Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral que colocou em pauta de votação o recurso do governador José Melo acerca de uma cassação acerca da cassação do mandato do governador por 5 votos a 2 foi pedida foi confirmada a cassação do governador José Melo em sede de recurso no Tribunal Superior Eleitoral os ministros Luiz Roberto Barros Barroso Edson Fachin Antônio Hermann Vasconcelos e Benjamin e Admar Gonzaga e a presidente da sessão a Rosa Weber votaram a favor da cassação e contra se posicionaram os ministros Napoleão Filho e o relator do processo a ministra Luciana Lócio eles além de se posicionarem a favor da cassação do governador José Melo também determinaram eleições imediatas a gente manteve contato com o advogado do governador o doutor Yuri Dantas e este informou a nossa redação informou pra gente que vai tá esperando a publicação do acordo para entrar com recurso cabe recurso dessa decisão sim por causa da votação que não foi unânime pra tentar convencer os outros ministros de que a decisão correta é a decisão dos dois ministros que votaram contra a cassação a favor do governador José Melo o advogado do governador José Melo o Yuri Dantas já informou que vai esperar o acordo ser publicado para que seja feita tomada a melhor decisão de recurso e aí com esse recurso existe a possibilidade de suspender os efeitos dessa decisão a decisão do Tribunal Superior Eleitoral é imediata tem efeitos imediatos ou seja a partir do momento que ele decide já tem que imediatamente ser tomada essa decisão mas ela pode ser suspensa o efeito da decisão pode ser suspenso de acordo com o recurso que vai ser interposto por enquanto a decisão válida é a decisão publicada no acordo e o governador do estado do Amazonas é o presidente da Assembleia Legislativa o deputado federal Davi Reis estadual perdão o deputado estadual Davi Almeida e a gente vai trazer para você informações durante toda a nossa programação sobre esse dia esse dia que causa preocupação a todos os amazonenses causa preocupação a todo o estado por causa dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral e nós ainda estamos aí aguardando o posicionamento oficial do governador do governador José Melo e um posicionamento oficial também do presidente da Assembleia Legislativa do Estado Davi Almeida que é o deputado estadual que preside a Assembleia Legislativa e de acordo com a Constituição da República nossa Constituição Federal na ausência do governador do vice-governador quem assume é o presidente da Assembleia Legislativa nós mantivemos contato também com a assessoria do presidente da Assembleia para saber se ele queria se manifestar nesse momento ele disse que não queria não queria se manifestar ainda não vai falar com a imprensa nesse momento mas nós esperamos um posicionamento tão logo essa decisão seja publicada o acordo vai começar a ter a validade dele a ter a vigência dele e os efeitos dele imediatamente com a publicação que deve acontecer nas próximas horas o Tribunal Superior Eleitoral estava com esse assunto em pauta e a gente vai trazer outras informações para você que está aí do outro lado durante a nossa programação principalmente no Jornal em Tempo que vai ao ar às 6h15 da noite nossos repórteres estão na rua já estão na Assembleia já estão mantendo contato com as pessoas em Brasília mantendo contato com o advogado do governador José Melo para justamente a gente saber qual vai ser o próximo passo 12 horas e 22 minutos vamos mudar de assunto vamos para falar de esporte no esporte o Amazonas mais uma vez foi ouro em uma competição internacional de jiu-jitsu e quem foi que trouxe o título para cá mais uma vez quem é ela a Rita de Cássia vamos acompanhar aqui na reportagem põe na tela para mim uma especialista em armlock com a guarda fechada ágil e traiçoeira estamos falando de Rita de Cássia é ela só tem 20 anos mas tem experiência de gente grande treino de jiu-jitsu desde criança e não tinha um resultado um campeonato mundial é um resultado muito bom para o meu projeto para mim né um fruto de um trabalho de anos que eu venho trabalhando e quando você chega lá e consegue finalizar consegue fazer o teu treino botar em prática e quando tu sobe no pódio tu sente que o teu trabalho foi feito né que a tua meta foi cumprida a baixinha valente aí já conquistou mais de 20 medalhas em competições nacionais e internacionais em duas modalidades judô e jiu-jitsu 11 de ouro uma de prata e 10 de bronze o último desafio da Ritinha foi em uma competição internacional em Abu Dhabi foram três lutas duas adversárias brasileiras e uma americana e acredite ela venceu todas e trouxe o ouro para o Amazonas este vídeo mostra o momento em que a amazonense se tornou campeã lá no Oriente Médio para me chegar no ouro eu tinha que passar por aquela dificuldade então eu tive tive que ser muito frio para passar por isso e no momento final quando já estava acabando a luta ela quase me raste mas eu consegui voltar e tentar passar também e ficou tudo empate acabou dando certo consegui o campeonato foi em abril e ela já está de volta a Manaus o descanso deve ficar para depois porque no próximo mês já tem mundial de jiu-jitsu em Los Angeles e depois uma competição em Tóquio motivo que faz o mestre Ivo ser ainda mais exigente nos treinos sabemos que tem duas competições difíceis nenhuma competição é igual a outra são diferentes adversários diferentes adversários que nós devemos trabalhar de forma diferente então é analisar mais ainda os possíveis adversários dela no mundial e em Tóquio e poder preparar ela da melhor maneira possível para que ela chegue lá e tenha uma boa colocação Rita treina cinco vezes por dia não é à toa que ela é uma atleta completa no mundo da luta domina o jiu-jitsu onde tudo começou o judô e até o wrestling é pelo visto só falta ela migrar para o MMA será? por enquanto isso é coisa do futuro o foco aqui é participar das olimpíadas em 2020 no judô porque o jiu-jitsu não faz parte do cronograma de jogos minha equipe é todas as pessoas que treinam comigo que trabalham para esse trabalho dar certo é a minha comunidade que sempre está ali torcendo por mim é todos os meus amigos da minha rede social que me apoia que manda energia positiva eu só tenho que agradecer todo mundo essa menina é dureza viu está certa ela tem que treinar é muito mesmo e está aí o resultado olha vale a pena 12 horas e 25 minutos olha só minha gente você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos fazer um último caso de polícia a polícia pede ajuda para identificar os assaltantes num vídeo que eles divulgaram para a imprensa estão pedindo que a imprensa divulgue para que a população colabore na captura dessas pessoas criminosas quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca Bruno e olha só Márcia a delegada Joyce Coelho ela solicita a colaboração de todos na divulgação de um vídeo em que a gente vai ver agora de dois homens ainda não identificados eles aparecem roubando mercadorias de uma mercearia localizada no conjunto ouro verde no coroado na zona leste aqui da capital o crime aconteceu no dia 25 de abril deste ano por volta do meio dia conforme a autoridade policial no dia da ação criminosa os dois elementos eles invadiram o estabelecimento comercial e anunciaram o roubo um deles estava em posse de uma arma de fogo e no lugar eles subtraíram lá do local 500 reais em espécie quatro garrafas de bebidas destiladas três pares de sandália dez desodorantes treze maços de cigarros e dois aparelhos celulares que pertencem ao proprietário e funcionário da mercearia quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização desses rapazes que aparecem aí nas imagens captadas pelas câmeras de segurança do local é só entrar em contato com os policiais civis do 10 primeiro DIP pelos números 994828409 e também aí as denúncias podem ser feitas pelo 181 que é o disco de denúncia da Secretaria de Estado de Segurança pública do Amazonas a polícia segura o sigilo total da identidade e quem garantir aí as informações a polícia esses rapazes esses bonitinhos tem que ser logo aí pegos pela polícia e com a sua ajuda com certeza viu telespectador eu volto com você no estúdio Márcia obrigada Bruno Fonseca lembrando que você pode ligar para o 181 você não precisa se identificar não precisa dizer quem é não precisa nada disso de só o paradeiro desses dois aqui que aí a polícia vai encontrar vai identificar o paradeiro desse caboclo e a polícia vai identificar e vai lá buscar ele não precisa não precisa dizer onde é que era e nada não tá só diz onde ele está que a polícia resolve pra gente 12 horas e 28 minutos vamos lá vamos lá o nosso agora premiado agora premiado no ar hum tá cheirando esse bolo hein bolo prestígio da vovó Tereza a gente vai lá pro Monticião não diga alô diga bolo da vovó Tereza atenção alô bolo da vovó Tereza ganhou ganhou quem tá falando aí no Monticião quem tá falando aí no Monticião comigo quem é que tá falando como Andréia Andréia Evandréia 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 tá com quem em casa agora com quem Evandréia com quem tu tá em casa agora Evandréia eu tô com seu marido e meus dois filhos diga o nome do marido Ronaldo Ronaldo abraço pra você viu Ronaldo e os filhos meu filho Rafael e o Rodrigo um beijo para Rafael um beijo para Rodrigo muito obrigada por ter ligado viu Evandréia tô muito feliz a gente também a gente também fala com a produção não desliga não fala com a produção tá bom pega a produção a ligação da Evandréia aí 12 horas e 29 minutos a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade desta quinta-feira mas amanhã tem mais fica ligado que amanhã é sexta tem muita música muita coisa boa muita notícia legal e muita premiação com o nosso agora premiado um beijo pra você viu tá bom